Pelo capricho aqui nesse hortifruti, com certeza vocês já sabem onde nós estamos. Aqui no mercado rende mais. Olha só que variedade, que carinho, tudo arrumado, organizado, fresquinho pra você. E não só aqui nesse hortifruti que tá lindo, mas também nesse açougue que todo mundo já conhece, que é sucesso aqui na região. Se você não conhece ainda, vale a pena você sair de onde você estiver pra conhecer este açougue que tem muita variedade esperando por você. Além do açougue, do hortifruti, o mercado completo com muitas opções pra você fazer suas compras e também pra você curtir um final de semana comendo uma pizza deliciosa. Lembrando, sexta e sábado é o dia da pizza. Tem pizzas já montadas pra você, diversos sabores. E se não tiver aquela que você gosta, eles montam na hora pra você também. Prático, rápido, eficiente, delicioso e ó, precinho show de bola, tá bom? Se esse sábado, anota aí. E não se esqueça que de domingo tem os assados também aqui do rende mais, que são incríveis e é o sucesso da casa. Você pode fazer a sua encomenda pelo WhatsApp, que o número tá aqui, pelo endereço também, vindo, fazendo suas compras. Aonde você preferir, com certeza a rende mais vai estar. No telefone ou aqui, juntinho com a gente. Nós estamos aqui na Altamiro Carrilho, número 530, no Jaguari. Rende mais, paixão no que faz.